Há algum tempo, a Justiça Eleitoral disponibiliza mais uma praticidade para você eleitor, você eleitora. É o e-título, que é o seu título eleitoral na tela do celular. Você pode baixar o e-título para o seu aparelho através dos aplicativos Play Store e App Store. O título virtual permite que você consulte se tem algum débito com a Justiça Eleitoral, emita guia de pagamento, encontre o seu local de votação, entre outros serviços. Saiba mais sobre o e-título através do site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que está aí na sua tela.